Galera, o Botafogo deu graça ao campeonato que já tava chato, ninguém mais tava assistindo, ninguém mais tava dando nem moral pra vídeo, porque não tinha mais graça, né? O campeão tava definido, 13 pontos de vantagem, é impossível pegar, dentro da lógica do futebol seria impossível pegar, mas houve uma quebra de padrão, o Botafogo não ganha, acho que há 9 jogos, e aí Palmeiras chegou, agora chegou o Flamengo, muito por falhas do Palmeiras, os dois times falhou, o Palmeiras perdeu pro Santos, o Flamengo perdeu pro Santos, o Palmeiras perdeu uma sequência de 4 jogos, foi 4 jogos se eu não me engano, e aí meus amigos, os times acordaram de vez, Flamengo e Palmeiras, mesmo número de pontos, o que param os dois, é apenas o saldo de gols do Palmeiras, e vamos ver, o campeonato pode ser decidido na próxima rodada, tá gente? Tá pegado? Tá, mas na próxima rodada ele pode decidir o campeonato e entregar a taça pra um ou pra outro, tá na cola do Palmeiras. O Flamengo pode não vencer o Atlético, porque o jogo do Palmeiras é uma baba, mas o Palmeiras pode não vencer também, até porque esse ex-zagueiro do Atlético, do América Mineiro, diz que vai jogar o jogo da vida contra o Palmeiras, né? Os caras vão endurecer contra o Palmeiras, pra não deixar o título aí com os alviverdes, será que eles vão conseguir? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, o Palmeiras vai ter dois desfalques, Abel Ferreira e Gomes.